Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Washington trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, eu quero mostrar para vocês hoje este fogão da marca Ismaltec, modelo Agatha. É um fogão semi novo. Um fogão com acendimento automático, deixa eu erguer o vidro para vocês verem, olha pessoal da marca Ismaltec, o fogão está perfeito, posicionando todos os botões, as boquinhas todas acendendo normalmente, o forno, o forno deste fogão nunca foi usado, este fogão era de um rapaz solteiro e ele comprou este fogão, ficou acho que um, não sei te falar quanto tempo que ele ficou com o fogão, só que ele veio para a nossa região aqui, para a nossa cidade só para trabalhar, entendeu? E ele não usava muito o fogão, para você ter uma ideia, ele nem usou o forno, esse forno aí nunca foi usado. Deixa eu mostrar por trás aqui, para vocês verem como que está. Olha pessoal, perfeito, não tem gordura, porque a gente pega muito fogão cheio de gordura, com muita gordura nessa parte de trás aqui, acontece de cair muita gordura aqui, esse fogão aqui está perfeito. E é isso aí pessoal, eu só queria mostrar mesmo para vocês este fogão, que chegou aqui na loja recentemente, aqui é o botãozinho do acendimento automático, este fogão você só encontra aqui na loja móveis usados Campo Novo, em Campo Novo parecido no Mato Grosso. fogão semi novo por apenas 450 reais, funcionando perfeitamente, forno nunca usado. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.